Como avança o Instituto Nacional de Estatística, os preços da oferta turística diminuíram menos 6,3% no quarto trimestre do ano passado, acrescentando que ação registrou uma diminuição em menos 7,8 pontos percentuais, face ao valor registrado no trimestre anterior. Segundo o INE, o movimento dos preços dos hotéis, com uma contribuição de menos 6,3 pontos percentuais, foi determinante para este comportamento do índice de preços turísticos, tendo as restantes componentes dos serviços, apresentando contribuições igualmente negativas, mas muito moderadas. Os serviços de restauração, cujo peso representa cerca de 26,3% da despesa turística em conjunto, apresentaram uma contribuição positiva, ou seja, 0,244 pontos percentuais.